Fala aí pessoal, tudo bom pra vocês? Pessoal, hoje é 25 de dezembro, então eu quero aproveitar pra desejar um feliz natal pra todo mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre chia, chives, o que que tá valendo a pena. Eu tenho tido dúvidas de alguns de vocês sobre se ainda tá valendo a pena colocar plots de chives no lugar de plots de chia, né? Alguns de vocês fizeram isso no passado e ainda continuam fazendo, né? E eu vou mostrar pra vocês, bom, eu até fiz isso por um tempo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que que hoje, pelo menos, como é que tá situação no momento, né? Hoje no momento, relacionando os preços de mercado e a questão de net space, tanto do chia quanto do chives. E a gente vai entrar mais em detalhes nisso daí, tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, bom, basicamente, o que a gente pode ver aqui nos últimos dias, nos últimos dias, nas últimas semanas, né? É que o chia também caiu um pouco de preço, não foi só o chives que caiu de preço, né? O chia tava na faixa de 130, caiu pra 120, 110, caiu até mais que 100 dólares, né? Chegou a valer 80 dólares, teve quedas, assim, bem profundas em relação de valores, né? E hoje tá valendo 103 dólares, tá? O chives, nesse momento, tá valendo 1 centavo, 1.3, quase 1.4 centavos cada chives, né? Cada moeda, né? Lembrando que o chia é farmado em duas moedas e o chives é farmado em 180 moedas, né? Então, o bloco do chives, quando você farma, você farma aproximadamente... A gente tem que fazer as contas, vamos fazer as contas aqui rapidinho. Você farma aproximadamente 180 vezes 0.014, vou arredondar, tá? Então, você farmando um bloco de chives, 2 dólares e 52 centavos. Se você consegue farmar um bloco de chives por dia, vamos colocar aqui vezes 30, você tá farmando 75 dólares por dia, né? O que não é nenhum valor muito bom. Então, pessoal, basicamente, o chives deixou de ser uma moeda, assim, tão lucrativa, como eu vou mostrar pra vocês, né? Eu configurei aqui o Chives Calculator pro meu setup, né? Eu tenho 127 terabytes de chia, né? Eu tenho 127 terabytes, na verdade eu tenho um pouco mais, eu tenho 127 terabytes de chia e tenho mais ou menos uns 15 a 16 terabytes de chives, né? Utilizando outros HDs, HDs que não tão muito bons, HDs que tem algum tipo de bad bloquezinho, alguma coisa assim, tá? Então, eu basicamente, totalizando, se eu pegar tudo que eu tenho, né? Eu vou ter 127 mais 16, eu tenho 143, tá? Mas eu tô contabilizando, pessoal, só o que eu tenho em chia, tá? Então, 127 terabytes vão me render, nos chives, 113 dólares por mês, 113.46 dólares por mês, na melhor das hipóteses, né? Porque a gente tem que lembrar que o que é calculado pela calculadora dos chives e as calculadoras dos chives, a calculadora dos chia, sempre é uma calculadora que sempre calcula pela melhor das hipóteses, tá? Já na calculadora dos chia, o nosso cálculo vai para 106.58, tá? Então, a gente vê que a diferença daqui tá a 7 dólares, né? 6 pra chegar a 13 é 7 dólares. Então, é muito pouca diferença, tá? E duas coisas estão acontecendo, duas coisas aconteceram pra aproximar essas diferenças, na verdade, né? O chia se tornou mais lucrativo, um pouquinho mais lucrativo, né? Por quê? O valor do chia subiu, tava 90 e poucos dólares, subiu um pouquinho pra cento e poucos dólares, e o net space do chia caiu, né? E o chives, ele aumentou o net space, né? Ou seja, o chives passou a ser menos lucrativo, e o valor do chives também caiu. Então, o chives caiu a lucratividade pra se aproximar ao chia, e o chia aumentou um pouquinho a lucratividade pra se aproximar ao chives. Basicamente, foi isso que aconteceu nas duas últimas semanas, tá? Pessoal, provavelmente muita gente saiu do chia e foi pro chives, tá? Então, isso provavelmente contribuiu muito com isso que tá acontecendo, tá? Pessoal, eu não acredito, tá? Que isso vá acontecer muito mais, porque chegou um ponto que tá muito próximo, essa balança já tá muito próxima, tá muito próximo do equilíbrio, tá? Então, aqui na prática, se vocês analisam, você tem aqui a curva, tá muito próxima, muito, muito em breve, isso daqui vai se aproximar, e esses valores vão se igualar, tá? E a partir daí, pequenas oscilações, os valores das moedas podem acontecer, e vocês podem ter, de fato, alguma variação pra mais ou pra menos, mas aí seria a conta de variações no valor da moeda, tá bom? Agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Pessoal, essa daqui é uma máquina minha que farm, tá? Eu tenho dois farmers, tá? E um dos meus farmers é esse daqui, tá? Reparem aqui, o meu chia, eu até tirei o meu chia daqui, eu tenho uma outra carteira, né? Que eu vou separando o meu chia, tá? Jogando pra essa outra carteira, tá? Tô conseguindo farmar, pessoal, mais ou menos, quase um chia por mês, tá, pessoal? Tá chegando a um chia por mês, não, tá? Mas quando eu consigo quebrar algum bloquinho do chia, aquele 0.25 do chia, ajuda, e eu tô conseguindo, eu tô chegando a um chia por mês, por causa desse 0.25, na média, eu acabo chegando a um chia por mês, por causa desse 0.25. Então, por exemplo, nos últimos dois meses, eu formei dois chia, né? Porque eu tive a ajuda desse 0.25, tá? Então, pessoal, o que acontece? Se a gente analisa aqui, tá? Eu fiz uma limpeza aqui dos meus, dos meus, das minhas moedas, dos meus forks, há pouco tempo, tá? Eu dei uma limpeza aqui, tirei tudo e tava aqui, tá? Eu tenho outras carteiras, eu tenho máquina virtual, com todos os forks, dá um baita de um trabalho fazer isso, mas eu faço isso pra proteger os meus ganhos, tá? Então, não liguem aqui pra esse fork aqui, que esse fork aqui tá com o blockchain desativado, tá desligado, tá? Desde ontem, e o blockchain deles estão desativados, eu não sei porquê, mas tá desligado, eu não consegui, eu não consigo reativar esse blockchain, provavelmente o problema é lá no Time Lord deles, tá? Mas, em suma, reparem que todos os meus ganhos, eles estão acumulados aqui, e estão aparecendo aqui, exceto do Olive, o Olive aqui não aparece, tanto é que o Olive tá até aberto aqui, separado, né? E consigo ver aqui os meus ganhos no Olive. O Olive, infelizmente, eu acho que o Olive ainda não tem, é, o Olive não tem cotação, ou tem? É, eu não sei, não, não tem, o Olive não tem cotação ainda, mas então não vai contar pro nosso estudo, tá? Os que tem cotação, pessoal, são esses aqui que tem algum valor aqui, nessa coluna aqui de moeda, tá? Então, ó, o X, obviamente, tem cotação, o Flux tem cotação, flora tem cotação, a FGD coin tem, doge chia tem, alocado, e assim por diante, tá? É, todos que tem algum valor aqui tem cotação, e ele calcula aqui pra mim, é, quanto a minha, o meu saldo aqui, corresponde nessa cotação, tá? Então, eu consigo saber quanto o meu saldo corresponde nessa cotação, e quanto que eu tenho de dinheiro, né, correspondente nessa cotação. Então, o que que acontece, pessoal? De chia, eu tenho 4 dólares, só que reparem aqui em cima, que eu tenho o total de todas as minhas carteiras, equivalente a 13 dólares e 50 centavos, tá? O que que isso quer dizer? Que de chia, eu tenho, tudo bem, o chia aqui, o chia aqui vai subindo com uma certa velocidade, porque, esse chia aqui eu limpei faz dois dias só, se eu não me engano, eu tirei esse chia daqui faz um dia e meio, na verdade, foi anteontem à noite que eu limpei, né, e aqui ele vai subindo até com uma certa velocidade, tá? Mas, os outros forks, eu não limpo eles, eu não, eu não limpo, quando eu digo limpo, eu não transfiro eles pra essa outra carteira, pra essas outras carteiras com tanta frequência, né, eu transfiro uma vez a cada duas semanas, uma vez a cada três semanas, tá? Então, reparem que tem um valor substancial aqui, tá? Eu imagino que eu tenha transferido, uma vez em duas semanas, né, é um valor bem substancial, se a gente analisar, que ele adiciona, ele soma as minhas receitas, as receitas do chia, tá? Então, é, né, vocês podem ver aqui, que se a gente somar tudo que tem aqui, tem um valorzinho bem bacana, né, por exemplo, só de Cactus aqui, eu tenho 1.21, ó, só de Stycoin aqui, eu tenho 1.93, só de Shib Green aqui, 2.33, e assim por diante, o Flux, eu tenho 1.24, né, então, são moedas, assim, que, que bem, algumas são até mais difíceis de serem farmadas, né, por exemplo, o Flux, eu tenho que ser farmado, né, mas o Stycoin, por exemplo, não é tão difícil, eu tenho conseguido quebrar bloco, com uma certa frequência do Stycoin, o Shib Green não é tão difícil, eu também tenho conseguido farmar blocos, com uma certa frequência do Shib Green, né, o meu, do Shib Green aqui, ó, eu quebro blocos a cada, ó, um dia e cinco horas, não sei por que tá 15 dias aqui, tá errado isso aqui, Shib Green eu quebrei bloco hoje às oito da manhã, é, tá errado isso daqui, esse last win aqui tá errado, ó, hoje, hoje eu quebrei bloco o Shib Green, às, às oito da manhã, no Stycoin eu quebrei às quatro da tarde, é, e assim por diante, pessoal, então, eu tô bem, eu tô bem feliz com os meus ganhos, né, porque tem moedas aqui que realmente estão dando bastante lucro, tá, o próprio Shib Green, na minha outra carteira, eu acho que eu tenho umas oito milhões de Shib Greens, lá na minha outra carteira, né, porque eu tô farmando o Shib Green, é, bem desde o iníciozinho, né, então, são moedas, que eu acho que valem bastante a pena, né, a gente tá, a gente tá farmando, o Shib Green é uma moeda que eu nem, eu nem apostava, porque o Shib Green, porque o Shib Green acaba sendo uma moeda meme, e essas moedas meme, a gente, eu pessoalmente, pessoal, eu não apostava nas moedas meme, né, vídeo que aconteceu, que tava acontecendo com o, é, o Melon, né, que o Melon tava, o projeto ia ser entregue, né, o pessoal tava desistindo do projeto, etc e tal, né, então, assim, é complicado, né, toda essa quantidade de forks que tem, que tão existindo, acaba causando, acaba deixando uma coisa complicada, porque, ou você vai estar, ou você escolhe muito bem os forks que você coloca, ou você vai entrar em todos, por quê? Entrando em todos, você acaba diminuindo a chance de você não estar no fork, que seria importante você estar, né, e, de certa maneira, você, é importante você, é, você começar os forks, né, é complicado de falar isso, né, porque, os forks podem, o fork pode, ele pode, ele pode, como é que eu vou explicar isso pra vocês, ele pode vingar, vamos colocar assim, ninguém sabe se vai vingar, né, forks que a gente já predetava, desde o início que ia vingar, simplesmente estão impiados, em tempo e espaço, né, tem forks que desde o início estão parados, no tempo e espaço, que a gente nunca, que nem, que nem sequer foram atualizados, para o, a versão, é, NFT, por exemplo, né, que eu inclusive parei de farmar, porque eu não tenho mais plot de OG, né, então, sinceramente, pessoal, eu acabo tentando farmar o máximo de plot, de forks possíveis, né, óbvio, que tem forks que eu simplesmente não farmo, mas, eu tento farmar o máximo de forks possíveis, deixa eu mostrar pra vocês, rapidinho, a minha outra máquina de farmer, né, pra vocês darem uma olhada, aqui, pessoal, é, então, essa é a minha outra máquina farmer, inclusive, é nela que tá o Chibis, né, entre nós, pessoal, eu tô aqui com, 14 pontos, quase 15 terras, não tá total, porque eu ainda não terminei de plotar, aqueles, é, tá tudo que eu tenho pra plotar e tal, né, eu tive que dar uma parada no plot, é, tive um SSD meu que, minhou, paciência, né, mas, tá indo bem, pessoal, o problema, né, reparem aqui que eu tenho, 17 silicones aqui, que tão valendo 3 dólares cada silicone, então, às vezes, um fork desses, que se destaca de uma maneira muito, né, e a gente acaba tendo uma, né, um lucro muito bom, num fork desses, né, eu tô com 61 dólares aqui, né, e só de silicone eu tenho 53 dólares, e Chibis, que eu tenho 300 e poucos Chibis aqui, eu só tenho 4 dólares e 37 centavos, né, os outros forks eu tenho muito pouquinho aqui, né, reparem aqui que o melate é o que eu tenho 1 dólar aqui, só, né, são valores bem pequenos, tá, mas eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tenho outra carteira, onde eu tenho mais valores nas outras carteiras, eu tenho valores maiores nas outras carteiras, porque eu tô acumulando desde o início, tá, então, pessoal, o que que eu quero mostrar pra vocês com tudo isso? quando você farma o Chibis, você tá farmando um plot exclusivo do Chibis, que ele só serve pro Chibis, né, então, acaba, qual o problema disso? O problema disso é que você acaba tendo, com a dificuldade que o Chibis tá, você precisa ter muito disco, muito espaço no Chibis pra você conseguir farmar alguma coisa, né, eu, do jeito que eu tô agora, com quase 15 teras, eu, eu, em tese, estaria quebrando blocos a cada 5 dias, 5 dias, não, 5 dias, 5 dias e 14 horas, né, em tese, tá, eu acho que eu não tô com essa sorte toda, mas, é, na prática, eu só tô farmando, eu só tô farmando o Chibis com aqueles, com aqueles plots, né, enquanto, com todos os meus, outros 127 teras, igual vocês tão vendo aqui, com os meus outros 127 teras aqui, eu tô farmando o Chia, e todos os outros forks, ao mesmo tempo, né, então, o Chia tá me dando, obviamente, muito pouco lucro, como vocês sabem, né, o Chia tá realmente muito baixo o valor, a gente esperava que o Chia tivesse pelo menos 200 dólares, né, a gente esperava que a falta do campeonato, o Chia tivesse a pelo menos 200 dólares, e não está, né, mas, por outro lado, é, a gente também, também consegue farmar outras moedas, com os mesmos plots do Chia, né, e, isso compõe o nosso valor, tá, eu pessoalmente, eu não vendi, absolutamente nada, dos outros forks, eu vendi alguma coisa de Chia, sim, vendi, praticamente, eu vendi tudo que eu farmei de Chia, não vendi nada a 100 dólares, vendi a 150, vendi a 200, 220, né, tive que vender alguma coisa, porque eu precisei entrar em outros projetos, jogos NFT, e tal, e foi bom, porque, de 150, eu fiz 300, de 200 e pouco, eu fiz 400, e foi bom, foi uma vantagem, eu tirei uma vantagem nisso, né, mas, preferia não ter vendido, sinceramente, tá, é, mas os forks, pessoal, eu não vendi, tá, eu segurei, e eu acredito que eu tenha feito uma boa coisa, tá, mas, por outro lado, não sei se vale a pena também segurar por muito tempo, porque, tem momentos que a gente vê esses forks muito valorizados, e a gente, quando eles vão para a exchange, eles acabam não ficando tão valorizados assim, tá, então, a gente tem que avaliar muito bem isso, tá, então, eu, pessoalmente, eu, eu, eu acho que eu tenho que fazer um pouco mais esse tipo de avaliação, é, de repente, até, né, em algum momento, abrir mão deles, porque eu, eu tenho a tendência de tentar, de querer segurar isso daí, eu, né, pensando muito no futuro, e eu acho que no futuro vai valer muito mais, etc, analisando talvez muito mais o projeto, né, por exemplo, um projeto como o Chibis, por exemplo, eu acredito que é um projeto para o futuro, né, infelizmente, os Chibis que eu parmei, eu investi tudo naquele joguinho NFT dos Chibis, infelizmente não, talvez, felizmente, né, mas, é, eu, eu gastei praticamente tudo, né, é, os outros, os outros, os outros forks, não, os outros forks eu tenho tudo, mas, é, essa análise a gente tem que fazer, né, essa análise a gente tem que fazer muito bem feito, tá, pessoal, eu não quero me estender muito no vídeo, tá, o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá, meu assunto principal era fazer essa análise para vocês, e o que eu quero deixar para vocês é essa, 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 esse ponto, né, quando vocês tem forks, quando vocês tem plots do Chia, vocês podem farmar tanto Chia, como qualquer outro fork que reutilize os plots do Chia, né, isso pode, isso vai e pode render, bastante moedas para vocês de outros forks, que pode ou não valer algum dinheiro, quando você utiliza plots do Chia, do Chibs, por exemplo, você está exclusivo no Chibs, né, então, aí que vem o problema, tá, eu não sou contra isso, tanto é que vocês estão vendo que eu tenho aqui 15 teras, 14 pontos e pouco, mas eu tenho 15 teras dedicados ao Chibs, no fim das contas, isso não é um problema, mas isso, é, isso acaba se tornando uma coisa exclusiva para o Chibs, então, vocês tem que balancear isso muito bem, para que vocês depois não se arrependam de vocês terem feito alguma coisa que ficou exclusiva para uma moeda em si, né, para uma moeda só, né, pode ser que o Chibs seja um baita de um projeto, eu tenho certeza que é um baita de um projeto, mas nesse momento, com os valores atuais, ele não está sendo lucrativo o suficiente para justificar, né, vocês tirarem os seus rendimentos do Chia e colocarem no Chibs, talvez valha mais a pena vocês farmarem Chia e comprarem Chibs com os seus rendimentos, se é que vocês pretendem investir no projeto do Chibs, tá bom, pessoal? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente, tá bom? Quem não segue do canal ainda, segue a gente e clica no sininho, para vocês serem notificados dos próximos vídeos, lembrando que a gente tem canais no Discord e no Telegram, e eu vou deixar para vocês os links na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço e um Feliz Natal para vocês, eu já dei Feliz Natal para vocês no Discord, mas para todos vocês que ainda não estão no nosso Discord, um Feliz Natal para vocês, um grande abraço, até logo, tchau, tchau. Tchau,